Ah, mano, mano, você é louco, eu sou louco pra ter um cobertivo, não faz meme, velho, eu sou louco, mano. Fã do cabeça de peixe aqui, o LLJ mandou, o Erotone. Mesmo tendo todos os problemas, a caralho A4, hate, flame, comunidade, jogo bugado, foda-se tudo. Eu sou louco pra ter cobertivo nessa foda-se jogo. Mano, c... É difícil, é impossível, nunca vai ter. Mas é minha vontade, tá ligado? Nunca vai rolar, não vai, eu sei que não vai, tá ligado? Eu sei que não vai, mas eu sou louco pra ter, mano. Só que eu sempre boto muito algumas pautas na mesa. Às vezes eu vejo que as pessoas olham muito o que tem no pixel, e é o famoso assim, ah, tipo, vamos olhar a grama alheia, mas não vamos olhar o que a gente já tem, tá ligado? Eu acho que hoje a gente tem mecanismo em Cidade Alta que não existe. Cara, eu jogo esse joguinho, tá ligado? Mas quatro anos, eu sei aonde, tipo, dá pra os caras fazer uma coisa, e competitivo do jogo não vai ter, mano, tá ligado? Mano, nenhuma organização vai dar o pontapé pra falar, mano, eu vou criar um competitivo desse jogo aqui, pum, vou arriscar. Não vai, mano. Por que ser vice-versa? Só que a gente tá falando de uma empresa barra servidor que tá há sete anos, a gente tem dois, né? Tamo chegando no nosso terceiro agora. Não é questão de um bugado, não é questão de um ser bugado, não é questão de um ser bugado, não é. Não é só porque o jogo é bugado que não tem competitivo dele, tá ligado? Não é assim. Eles pararam por um ano para refazer um... Falava que nunca ia ter um presencial de Itália Colô, você tem um ponto. Nossa, eles tiraram um ano. Você tem um ponto, você tem um ponto. Mano, magnífico. Literalmente isso, caralho. Eu nunca imaginei que ia ter um presencial. Teve, pum, baguncinha, pum, estourada. 450 mil pessoas, sei lá o caralho, quatro. Ninguém esperava, de fato. Só que o competitivo do jogo não é uma pessoa que define... Não é o... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. O Coringa chegar e falar, mano, vou ficar o competitivo desse jogo aqui e bora pra cima. Não depende só dele, tá ligado? Não é assim. Não depende só dele, não depende só da Laude. A Laude e o Coringa falar, mano, vou criar um competitivo e criar. Tudo é novo, entendeu? Então, assim, a galera ficou um ano sem atualização lá porque eles estavam refazendo as coisas. Ah, o que você não dá suporte? Mano, ah, o que você não dá suporte, querendo ou não, é do 5M, né? O 5M não é da Rockstar. Tu não tem que fazer. Tem questão cultural também. Eu vejo muitas coisas que existem no... Você acha que o 5M é o 5M é o 5M, não. Eu posso colocar na Cidade Alta porque não vai dar certo. Pode acrescentar a comunidade do 5M, o público do 5M. Mas, já, isso não tem que fazer. Não tem como você ter o competitivo, aonde não tem como viver do competitivo do jogo. Tá ligado? Não tem como uma organização ficar investindo em time pra ganhar um campeonato de 500 reais, cara. Como que eu pego o jogador pra jogar pra mim pra ganhar 500 reais? Pega a noite, 890 mil players. Então, eu tenho que pensar em coisas que, se eu começar a travar muito, eu não habilito a jogabilidade de outros jogadores. Então, eu tenho que ser um vitor. Então, o que eu faço hoje é observar, entendeu? Abstrair ideias, mas é aquela coisa. Só que não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Eu, eu, de coração. Não é porque eu sou pá, mas eu prefiro mil vezes assistir uma historinha do que assistir um PVP, mano. Tipo assim, pegar pra assistir mesmo, tá? Pegar pra assistir. Pegar pra assistir mesmo. Eu vou fazer o que, mano? Eu vou assistir o que? Um PVP é uma novelinha. Pô, um gameplay, caralho. Genial. O RP, vou querer assistir o RP. Tá ligado? Mas o PVP é a minha paixão, caralho. É a minha vocação, né, mano? É o que eu gosto de fazer, tá ligado? Eu não tenho o que fazer. Eu gosto de trocar tiro, gosto de me divertir e tal. Então, querendo ou não... Deixa eu pausar. Então, querendo ou não... A novela vai... Por exemplo, o Coringa, ele não vai largar o roleplay lá de novela, essas coisas, porque é o que todo mundo gosta de assistir, cuzão. Tá ligado? Não tem por que o Coringa largar o bagulho pra focar no competitivo de um jogo que não tem estabilidade nenhuma no jogo, que não tem nada do jogo. Hoje a galera elogiar o NoPixel, elogio também. Eu acho muito massa. NoPixel gringo, os americanos fazem um RP fantástico, é uma coisa de outro mundo. Não, o gringo é surreal.